Ele veio em minha direção, eu esperei até o último minuto ele definir. Quando definiu, eu explodi pro lado e consegui dar um leve toque na bola, que desviou, mas é... Cara, foi muito rápido naquele momento. Depois eu vi vídeos de pessoas que gravaram do estádio, o silêncio. O que eu me recordo é que depois que eu fiz a defesa, houve uma explosão no estádio, como se fosse um gol. Se você perguntar e você falar, ah, 10, 20 anos, quando eu parar de jogar, eu falo, ah, o Cássio, lembra aquela defesa do Cássio que ajudou a gente a passar de fase, a ganhar a Libertadores? Eu acho que quando você falar em mim, essa defesa do Diego Souza contra o Vasco, vai ser sempre lembrada.